Boa tarde, o Fato Maringales está no ar. E hoje nós vamos até o Palácio do Iguaçu para falar de cultura. Vamos falar da Superintendência de Cultura. Porque o prazo para as inscrições do edital Prêmio Memorial de Vivências vai até o dia 18 de fevereiro, nesta sexta-feira. Então, você que é artista paranaense, tem esse prazo para participar desse edital que vai te premiar com 5 mil reais, se o seu trabalho for considerado. Quem vai nos explicar tudo a respeito desse edital é o chefe de Coordenação de Ação Cultural e Economia Criativa, André Avelino, da Superintendência de Cultura. Seja bem-vindo, muito obrigada por participar aqui no Fato Maringá. Boa tarde, Ligiane. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Fato Maringá. Agradeço o convite aqui, em nome da nossa superintendente, a Luciana Casagrande, em nome do Estado do Paraná, pelo convite para apresentar essas políticas de cultura. Que legal. Então, como eu já dizia no início, na sexta-feira, em cena, a participação das inscrições para o Prêmio Memorial de Vivências. Quem pode participar? O que precisa fazer? Conta tudo para que o artista paranaense possa participar deste banco. Então, o edital Memorial de Vivências é uma das estratégias de execução da Lei Aldir Blanc, que é no Estado do Paraná. São recursos federais e recursos do Estado do Paraná para a gente contemplar esse setor artístico e cultural nosso, que sofreu tanto durante a pandemia, e ainda sofreu algumas restrições de medidas sanitárias. Então, quem pode participar desse edital são os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, os fazedores de cultura e arte do Estado do Paraná. São 1.065 vagas disponíveis, o prêmio você já falou aí, são 5 mil reais por depoimento colhido. E quem pode participar são trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que estão estabelecidos no Estado do Paraná há dois anos, e que consigam comprovar a sua atuação, o seu fazer cultural. Então, para se inscrever, basta acessar o site da Unespar, a Unespar é quem está realizando em parceria conosco esse edital, acesse o site da Unespar Paraná, lá vai ter o link para acessar o edital, o link de inscrições e todas as instruções mais detalhadas sobre a inscrição. Então, é muito importante lembrar, se o artista paranense ainda não participou de nenhum edital no seu município, ou até mesmo do governo do Paraná, que para participar do governo do Paraná tem que estar já com o cadastro no SIC. Vamos explicar para as pessoas o que é esse cadastro? É muito simples e muito fácil de fazer. Exatamente. Então, é outra estratégia nossa. Como a gente tem uma experiência de editais muito concentrada para empreendimentos de cultura e não muitas vezes para o trabalhador e trabalhador da cultura, as pessoas não têm realmente esse contato com o nosso sistema. Então, utilizar o sistema, que é o SIC Cultura do Paraná, ajuda o Estado do Paraná a mapear os nossos artistas. Então, é muito importante, que para que se faça a inscrição para concorrer ao prêmio, esse agente cultural, esse trabalhador e trabalhador da cultura se cadastrem no SIC Cultura antes. É a mesma plataforma. A mesma plataforma que ele vai se inscrever como agente cultural, ele vai se inscrever também como para concorrer ao prêmio. Então, é bem facilitado esse acesso. A pessoa tem que ir lá, colocar o CPF, RG, um e-mail de contato, telefone, qual é a área de atuação cultural dela. Esses dados básicos mesmo, para a gente saber onde estão os nossos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Quando acessa o edital lá no site da UNESPAR, já há um passo a passo e há o link para que a pessoa já se inscreva como agente cultural. Então, essa pessoa vai entrar no nosso mapa para que a gente possa pensar e desenvolver as novas políticas públicas da área cultural aqui no Estado. Que legal. E aí, pensando em todo o Estado, fica até difícil. Tem que fazer um mapeamento desses artistas, de onde eles estão, o que acontece em cada município. Mas como que vocês distribuíram as verbas para o município? Tem Curitiba, a região metropolitana. Esses artistas, com certeza, são muito mais de 1.065 artistas que serão contemplados nesse edital. Mas como que vocês distribuíram a participação para o município? Como que funciona? A distribuição foi feita, como já vem sendo feito aqui, em conjunto com o Conselho Estadual de Cultura, com base em 30% para a capital e 70% para o interior. A gente colocou as 10 áreas que existem dentro do Plano Estadual de Cultura e também conseguiu inserir ali a diversidade cultural, povos e comunidades tradicionais. Então, dentro da diversidade cultural, a gente tem ali o espaço para o hip-hop, para a cultura LGBT, entre outros, dentro dessa diversidade, e povos e comunidades tradicionais, para a gente conseguir também contemplar os povos indígenas, os caissaras, faxinalenses, quilombolas, que também têm a sua produção de arte e cultura, e que precisam acessar esses recursos nesse momento, e que também são importantes para a gente compor esse memorial de vivências, que é o edital. Que legal! E agora, essa semana, teve uma outra novidade também da Superintendência de Cultura, que foi a nomeação das empresas que trabalham com cultura, o Paraná Criativo. Como foi a participação das empresas culturais no Estado? Fala um pouquinho desse bando, que já foi finalizado. Foi finalizado, amanhã, inclusive, vai haver o sorteio, porque a gente teve mais habilitados do que vagas disponíveis. Então, assim, a estratégia do Estado do Paraná, a partir de 2021, para a execução da Lei Ordir Blanc, foi qualificar pessoas e empreendimentos, tanto para o seu atuar no dia a dia, quanto para a participação em editais, e nesse fomento à cultura, que muitas vezes é o Estado que realiza. Então, nesse primeiro passo, a gente fez aquele convênio lá, que foi o programa Bolsa Qualificação, com a UEPG. A UEPG vai, já qualificou mais de 7 mil trabalhadores, agora está qualificando outros 3 mil, 3.500 trabalhadores. E, para os empreendimentos culturais, a gente firmou um termo de cooperação técnica com a Universidade Estadual de Londrina. Eram 950 vagas para empreendimentos culturais. Esse resultado saiu na semana passada, foi muito exitoso mesmo a proposta. Tivemos mais de 2 mil inscrições, e a gente está com mais de mil habilitados, por isso teremos o sorteio amanhã. Mas a gente vai premiar, conceder bolsas para 950 empreendimentos, desde empreendedor individual, até os coletivos sem representação por CNPJ, cooperativas de cultura, associações. São três módulos para a concessão das bolsas. E o objetivo é que a gente forme, nesse curso, 1.800 pessoas. Então, a gente vai dobrar do número de empresas que vão ser contempladas, o dobro desse número, porque as empresas vão poder indicar pessoas para participarem dos cursos. Então, 1.800 pessoas são as pessoas que vão ser atingidas por esse curso diretamente. E são bolsas bem atrativas para os empreendimentos. Variava do valor de R$ 7.500 a R$ 28.000. Que legal, muito legal. E qual a fotografia que vocês tiraram desses últimos dois anos de trabalho, direto através da Leão de Blanc, com esses editais? Qual é a fotografia do artista paranaense? Foi desafiador a implementação da Leão de Blanc. que eu acredito que não só para o estado do Paraná, para outros estados, especialmente para os municípios. A gente viu que há um déficit de incentivo e fomento da cultura em pequenos municípios. Era algo que a gente já visualizava aqui quando a gente realizava alguns dos nossos instrumentos. Mas, quando a gente se viu obrigado a contratar o trabalhador e a trabalhadora diretamente e não contratar projetos, a gente conseguiu visualizar realmente, aponta ali o que havia de necessidades para cada uma dessas áreas que a gente desenvolve. O retrato que a gente consegue tirar hoje, com já dois anos de execução, não chega a dar dois anos de execução da Leão de Blanc, mas praticamente, é de que o mapeamento que há hoje no estado do Paraná precisa ser aprofundado. Há uma necessidade, o estado vai trabalhar esse ano nesse sentido, de que se implementem os sistemas municipais de cultura, para além do sistema estadual de cultura, que já há uma lei de 2021 prevendo essa implementação. Mas, agora, a nossa ideia é fomentar que os municípios desenvolvam seus sistemas municipais de cultura, que os municípios tenham um fundo municipal de cultura, pensando nessa ideia de transferência fundo a fundo, que os municípios instalem os conselhos municipais de cultura, que os municípios tenham um órgão específico para cuidar da cultura, que, como no estado do Paraná, a gente tem a superintendência geral. Muitos municípios têm, às vezes, a cultura vinculada a outras pastas, turismo, educação, esporte, mas que isso tenha mais autonomia para trabalho do que simplesmente ser um apêndice da outra pasta. Então, esse é um retrato que a gente tirou, principalmente, dos municípios menores, que o fazer cultural não depende muito do estado nesses lugares. A gente sabe que esses lugares conseguem se desenvolver e se sustentar sem o auxílio do estado. Como a gente passou por um período pandêmico, a necessidade de intervenção estatal foi maior. Agora, a nossa ideia é que, com essas qualificações que a gente vem realizando, tanto do trabalhador quanto dos gestores, é importante frisar isso, a qualificação dos gestores por parte do estado, é de que a gente consiga devolver essa autonomia para a produção cultural do estado do Paraná. E a ideia é que a gente receba esses ativos da produção da cultura e a gente sirva como vitrine para esse fazer cultural. Então, a gente tem ali agora a implementação da plataforma Paraná Cultura, que é um streaming do estado do Paraná, é o YouTube do Paraná, é o Netflix do Paraná. Então, a gente já tem conteúdo lá, que a gente contratou 2020, 2021. Então, tem vídeos, tem livros. E como que esse YouTube tem um nome específico? O nosso Netflix paranaense é o Paraná Cultura. Então, se você digitar lá, Paraná Cultura, ele vai abrir o nosso portal, acesso gratuito, você vai ter disponibilizado todos os conteúdos contratados pela Lei Aldir Blanc em 2020, pelo edital Cultura Feito em Casa, que foi um edital específico que o Paraná fez com recurso próprio, e os livros que a gente contratou também nesse período. Então, está tudo lá disponibilizado para o cidadão e para a cidadã paranaense. Que legal! Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. para os artistas paranaenses, a gente vem acompanhando, tem muita coisa legal acontecendo, realmente tem uma fomentação da cultura, mas vamos agora fazer um convite para quem ainda não sabe, algum artista esquecido, que tem até sexta-feira, dia 18, para participar desse edital Prêmio Memorial de Vivência. Faça o seu convite, André. Eu quero reforçar, então, agradecer a oportunidade de reforçar esse convite aqui em nome da Superintendência de Cultura do Paraná, em nome do Estado do Paraná, para que os trabalhadores, trabalhadoras, fazedores de cultura do Estado do Paraná registrem a sua memória. Esse edital é belíssimo. Nós vamos juntar a memória de 1.065 trabalhadores do Estado do Paraná sobre esse período pandêmico. Como foi fazer arte durante o período pandêmico? É isso que a pessoa vai colocar num vídeo, um vídeo de 15 a 30 minutos, tem um roteirinho básico para seguir, a pessoa diz de onde é, o que faz, como trabalha, e como foi esse sentimento e esse trabalhar desse trabalhador e trabalhadora da cultura durante o período pandêmico. A gente vai fazer disso um memorial digital que vai estar disponibilizado e vai eternizar o fazer cultural do Estado do Paraná durante a pandemia. até sexta-feira, as inscrições foram prorrogadas até sexta, no site da Unespar Paraná, você acessa lá, se cadastra primeiro, quem não tem o cadastro de agente cultural, se cadastra como agente cultural, depois se cadastra para o edital, se inscreve no edital. Se a pessoa já tem o cadastro de agente cultural, é só se inscrever no edital, é bem simples, a plataforma é bem intuitiva, a pessoa vai conseguir resolver. se tiver qualquer dificuldade, procure o gestor e gestora de cultura do seu município para lhe auxiliar ou entre em contato com a Unespar nos contatos que tem lá já disponíveis no site para que eles possam também prestar auxílio nessa inscrição. Ok. Nesse material nós também vamos deixar todos esses detalhes para as pessoas, os links, tudo direitinho. André, gostaria de acrescentar mais alguma coisa, alguma novidade da superintendência de cultura para os municípios? A gente gostaria de convidar os gestores e gestoras de cultura para que procurem a nossa unidade de atendimento aos municípios aqui na pasta. A gente está fazendo um esforço muito grande e concentrado no sentido de atualizar a base de dados referente aos dados dos municípios. para que a gente possa desenvolver políticas em parceria. Novidades, a gente sempre está lançando editais aqui na pasta, a gente pede para que as pessoas acompanhem o site da cultura, que é o comunicação.pr.gov.br. A gente sempre está lançando novos programas, novos editais. Nosso Instagram, que é o Cultura Paraná. E que as pessoas não tenham medo de se inscrever. Eu vejo que as pessoas, às vezes, têm muito medo de se inscrever porque se trata de edital, mas quando é edital para a cultura, normalmente eles são bem mais facilitados para que as pessoas se inscrevam. Então, eu fico convido para que as pessoas acompanhem as nossas redes sociais, o lançamento de novos programas. A gente está para lançar a nossa nova versão do Profice, que é o nosso programa de fomento e incentivo à cultura. Então, as pessoas que acompanhem, novas ações da Lei Odir Blanc também estão para sair. Então, que fiquem acompanhando porque sempre tem uma novidade para acompanhar e para conferir. E nós vamos continuar acompanhando vocês. Agora, abriu a janela, a porta, nós vamos estar sempre tocando aí para contar para o nosso leitor aqui de Maringá as novidades do Palácio Iguaçu. Muito obrigada, André. Obrigado a você, Ligiane. Obrigado ao Fato Maringá e toda a população de Maringá e região que nos acompanhe aqui. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.